Conforme de boas-vindas, estarei eu entoando uma canção do compositor Marcelo Serralpa, que tem por título Boas-Vindas. Vamos lá? Hoje estou aqui pra receber vocês Nesta manhã tão linda, eu digo boas-vindas e canto outra vez Hoje estou aqui pra receber vocês Nesta manhã tão linda, eu digo boas-vindas e canto outra vez Bem-vindo, bem-vindas Bem-vindo, bem-vindas Bem-vindo, bem-vindas Como vai? Bem-vindo, bem-vindas Bem-vindo, bem-vindas Como vai? Beijos!